Da próxima vez, vou estar atento à tua fisgada Encruzilhar-me na tua bancada Ficar no canto e não me mexer Mais uma vez, vou seguir todos os teus caminhos Fugir fingindo que me vejo sorrindo Para te fidar quando eu puder Quero ser personagem de banda desenhada Onde me assumo numa cena errada E em que todos me descobri Quero ficar um pouco mais dentro do teu casulo Faço de conta que sou teu e tu és meu assunto Onde me entrega e tu te das a conhecer Porque ninguém vai Onde vou Nunca estás Onde estou Porque ninguém fala De quem falou Nunca digas Quem eu sou Da próxima vez, vou querer toda a tua atenção Vou esperar que me estendas a mão E que me deixes cair a seguir Mais que uma vez Puseste à prova o teu sexto sentido Depois das o dito por não dito Como eu gostava de te compreender Quero ser A solução do teu problema Participando nesse mesmo esquema Que só tu sabes entender Queria ter Só um pouco desse teu talento Só um pouco desse teu talento Tiro as vogais e ponho-nos assentos Estou preparado para o que der e vier Que ninguém vá Onde vou Nunca estás Onde estou Que ninguém fale De quem falou Nunca digas Que eu sou Oh, oh, oh Oh, 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 oh Que ninguém vá Onde vou Nunca estás Onde estou Que ninguém fale De quem falou Nunca digas Quem eu sou Que ninguém vá Onde vou Nunca estás Onde estou Que ninguém fale De quem falou Nunca digas Quem eu sou Da próxima vez Mais que uma vez Sei de cor Cada lugar teu Atado em mim A cada lugar meu Tento entender o rumo Que a vida nos faz tomar Tento esquecer a mágoa Guardar só O que é bom De guardar Pensa em mim Protege o que eu te dou Eu penso em ti E dou-te o que de melhor Eu sou Sem ter defesas Que me façam falhar Nesse lugar Mais dentro Onde só chega Quem não tem medo De naufragar Fica em mim Que hoje o tempo dói Como se arrancassem Tudo o que já foi E até o que virá E até o que eu sonhei Diz-me que vais Guardar e abraçar Tudo o que eu te dai Diz-me que a vida Mude os nossos sentidos E o mundo nos leve Para longe de nós E que um dia o tempo Pareça perdido E tudo se desfaça Num gesto só Eu vou guardar Cada lugar teu Ancorado Em cada lugar meu E hoje apenas isso Me faz acreditar Que eu vou chegar contigo Onde só chega Quem não tem medo De naufragar Mesmo que a vida Mude os nossos sentidos E o mundo nos leve Para longe de nós E que um dia o tempo Pareça perdido E tudo se desfaça E tudo se desfaça Num gesto só Eu vou guardar Eu vou guardar Cada lugar teu Atado em mim A cada lugar meu E hoje apenas isso Me faz acreditar Que eu vou chegar contigo Onde só chega Quem não tem medo Quem não tem medo Que eu theological Onde só que ideia A cada lugar meu Então eu te desfaça E tudo se desfa Women Então eu te des combate todos se desfaça E tudo se desfá Legenda Adriana Zanotto